Fala galera, Lorde Zog falando, meu elo é mestre em Honor of Kings A gente tá aqui na sessão do Bronze, é o mestre hoje Vamos trazer aí dicas, gameplay, guia de habilidade, tudo pra vocês Sobre a Nakururu Então, bora assistir A Nakururu é um personagem da SNK Que é uma série de jogos, né Ela vem da série de jogos Samurai Shondown da SNK E é um personagem convidado, né De collab do Honor of Kings Capacidade de sobrevivência dela de uma escala de 1 a 10 é 3 Então ela é meio papel E a dificuldade de se jogar com ela de 1 a 10 é 4 Então é relativamente fácil Dublador dela é a Mayna Kahara Que dubla ela no jogo também Samurai Shondown E ela é um dos personagens que você consegue Por meio de eventos no Honor of Kings original da China E por que que eu tô falando isso? Porque pode ser que ela não venha no dia 8 de março Quando for lançar esse jogo Esse jogo vai ser lançado aqui no Brasil dia 8 de março Semana que vem se você tá assistindo agora na data que tá saindo o vídeo, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque lá no Twitter oficial da Honor of Kings Honor of Kings Nas redes oficiais Tá? Nas mídias sociais e tal Lá tem um link da lineup inicial De quais personagens vão vir pro jogo E nesse site, cara Tem 53 bonecos, entendeu? E ela não está neles e nenhum da SNK Então pode ser que ela venha por um evento pra gente também Só vamos esperar que seja um evento gratuito Que não tenha nenhum gacha ou tenha que comprá-la Tá? Que aí se não azeda a marmita pra nós Ela tava disponível durante o beta test A gameplay que eu vou mostrar pra vocês é do beta test, tá? E ela também veio na versão de acesso antecipado Que alguns streamers Estavam mostrando A versão de acesso antecipado tinha bem menos boneco E parece que a versão oficial Vai ser com 53 Tem um vídeo do Wester explicando E eu não vou entrar em detalhes Assistam o canal do Wester Até porque eu faço parte aí dos criadores de conteúdo do Westerverso A comunidade aí do Westerverso, não Do Westerverso, não Do Westerverso, não O Westerverso é o canal do Wester Que é aí uma comunidade do Discord Do Honor of Kings Acessam lá o Discord do Rockverso Então o conteúdo nosso, meu Do Inutilizando, do ARA e do Wester São conteúdos complementares E aí lá no vídeo dele ele vai explicar mais a respeito pra vocês A Nakururu, ela é uma assassina de alto dano explosivo A linha pequena e fofa A águia, no caso, é a Mamahara Porque suas habilidades de operação Elas são muito mais simples do que de outros assassinos Então ela é bem escolhida, tá? Então ela se torna a primeira escolha pra muitos jogadores Que não lutam na selva ou estão aprendendo a jogar na jungle Então eu vou mostrar aqui pra vocês o guia de habilidades Ela tem três skills Mais a passiva, vamos começar pela passiva Quando a Nakururu solta uma skill E atinge um inimigo O próximo ataque normal vai se transformar Num ataque reforçado Que ganha 80 de dano E mais 100% de bônus físico extra Ou seja, dano dobrado em cima do seu ataque básico físico Mais os itens difíceis que você faz Ela escala muito com dano físico, tá ok? Aí você consegue ver aí um monte de dano Que ela tá utilizando É claro que Aqui como eu tô aplicando também A primeira skill Sobe muito dano ali Já a primeira skill Já que falamos dela Ela convoca a águia pra atacar o inimigo numa direção Tá? Que vai causar dano físico É uma quantidade fixa Mais 155% Que é mais que o dobro De dano físico E vai aplicar uma marca De olho de águia no inimigo O outro dano da Nakururu Pode adicionar ali Físico Caso você ataque a marca novamente De 6% da vida máxima do inimigo Então isso pega até tanque Baseado em vida, tá? E cada 40 pontos de ataque físico Que ela tenha Aumenta em 1% A porcentagem de dano Da Nakururu Então ativar a marca dela Ainda vai reduzir o cooldown da primeira Em 3 segundos E restaurar mana O texto aí foi traduzido da China Que a gente não tem material oficial da Nakururu ainda Até mesmo porque ela é séria candidata a não ser lançada Então dá um desconto aí pro pai A segunda skill, ó Ela vai correr numa direção designada Ela vai dar um dashzinho Esse dash tem dano Que causa dano Todos os inimigos que tiver no caminho E é um dano fixo Que começa em 350 E o último stack da habilidade Chega a 700 Mais 170% De bônus físico extra É muito dano físico, cara E ela escala muito Se você criar Buildar físico nela Vai dar danos absurdos, cara E ela ainda recupera Uma quantidade De ponto de vida Também recupera ponto de vida Baseado em dano físico E quando essa habilidade Atinge um monstro da selva Ainda causa 50% De dano A mais O dano aumenta 50% Ainda vai restaurar O HP dela Em 35% Vamos falar da Suprema Da Ultimate Ela vai convocar a Águia E aí a Águia vai levantar ela E ela vai sobrevoar Ela pode passar a parede Obstáculos Ela ganha 50% de movimento Isso aí dura 6 segundos E você pode apertar de novo Pra jogar ela A hora que joga a Anacururu Ela vai cair dando um dano em área Vai causar um dano de 580 Se escala até 1080 Se você upar essa Ultimate Mais 240% De bônus físico extra Então isso tudo é combado Ainda reduz em 50% A velocidade de movimento Dos caras A hora que ela cai Por 3 segundos E aí ainda Vai O impacto Vai reduzir ali O dano Que o inimigo Causa nela Se a minha tradução Estiver correta E aí você comba isso aí Com a primeira É muito dano E comba com a passiva Então É monstra Por isso que ela Foi muito picada no beta Além de ter uma dificuldade Relativamente simples De se jogar Ela é muito forte Essas são as arcadas São arcadas que dão Ataque físico Penetração física Isso aí comba muito Bem Com ela Tá Ela comba bem Com o Kui Tá Um dos personagens Aí que Que Fica forte Numa composição É aquele que puxa E com o Baiki Tá bom Ela é counterada Ela countera Desculpa O Hou Yi Então ela é mais forte Contra o Hou Yi Você pode acampar na lente Se tiver um Hou Yi E ela Countera também A Gan Mo Gan e Mo Tá Mais conhecida como Muié E aí sim Ela é fraca Contra O Shang Yu Tá E o O Nerdola ali Que eu acho que ele nem Tá nessa versão Que vai lançar dia 8 Zhang Liang O nome do Pratinado ali E o Primeiro que eu falei É o mestre sombrio Do cabelo azul Então basicamente É isso galera Eu vou mostrar aqui A Gameplay de Na Cururu Pra vocês verem Isso aí sendo aplicado Na prática Tá Qualquer dúvida Deixem aí nos comentários Ela vai ser muito bom Pra você subir de elo No começo do jogo A gente só vai aguardar Pra ver se ela vai ser lançada Dia 8 Ou se o evento Vai vir o mais breve possível Pra você tê-la Pra quem assiste posteriormente Ela vai ser uma ótima escolha Que a gente vai entrar no jogo Mais pra frente Com ela eu gosto de começar aqui no vermelho Tá Vou deixar vocês assistindo a Gameplay aí E desde já Muito obrigado pela audiência Pela paciência Por ser essa pessoa maravilhosa Forte abraço E até a próxima Próxima Com aступa Com a up próxima Objection Expectantes Executados E aí 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 Um aliado foi abatido. 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 Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido, belo abate. Um inimigo foi abatido. 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 A equipe inimiga está dominando Impressionante Obrigado, mamá Sua equipe destruiu a dor Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Um aliado foi abatido Um aliado foi abatido Você foi abatido. Foi mal. Sua torre foi destruída. Atacar. 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 Ataquem o marcador Um aliado abateu um dragão tirano Ótima partida Vitória Bom trabalho pessoal